Por isso que o Betos Lanche é o melhor lanche de Santa Isabel do Pará Aqui tem, além dos lanches tradicionais, aqui tem café e pupunha Mas aqui é só para os considerados Café chega até quentinho, olha aí Café com pupunha é só aqui no Betos Lanche Na Praça de Alimentação de Santa Isabel do Pará Café com pupunha